Eu amo seu corotinho dos fuxo, tá? Respeita a vida O DJ DN-011 tá atraído, ela já E você te perdi Eu amo seu corotinho Eu amo seu amor Eu amo seu corotinho Eu amo seu corotinho Eu te chamo de caperrinha Brinca't quato em Vila Joga Joca't quato em Vila Eu te chamo de cabelinha O DJ DN-011 tá atraindo elas 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 O DJ DN-011 tá atraindo elas